Olá, nobre! Gostaria de te convidar para conhecer a nossa plataforma de vídeo, onde nós temos aqui a formação completa Full Stack. Então, se você não tem disponibilidade de fazer um curso em uma turma com o professor ao vivo, o indicado é fazer pela plataforma, porque assim você pode fazer no seu tempo. Então, nós temos aqui todos os módulos que nós oferecemos num curso presencial ou num curso remoto, todos eles pré-gravados, de modo que você possa fazer um projeto real do começo ao fim. No primeiro módulo, a gente trabalha mais com os conceitos básicos de web. Programação básica, também é de CSS e WebScript, mas aplicado para a lógica de negócio. Ou seja, você vai aprender a parte lógica, o fundamento, aplicando já na web desde o começo. Então, nós temos 10 semanas aqui de estudos para que você possa fazer o módulo 1. Então, entramos aqui, nós temos vários instrutores ministrando na plataforma e várias aulas por semana. Então, ao clicarmos em uma aula, você vai ver aqui o acesso à plataforma, dividido aqui em várias aulas. Então, no módulo 2, nós já vamos com a intenção de estudar API. No módulo 1, nós estudamos o fundamento, que é a lógica de programação, o básico que você precisa para começar a programar, ok? Mas extremamente importante. No módulo 2, nós vamos para a programação back-end. Ou seja, você vai aprender a fazer a parte do server-side, que é a parte oculta da aplicação. Quando você tem uma tela, você pressiona um botão ali, você tem os campos e algo acontece por debaixo dos panos. Normalmente, há um processo pelo lado do servidor. Então, é nesse momento que nós aprendemos a construir APIs RESTful, mexer com banco de dados, a parte de segurança, autenticação. E nós fazemos um projeto de um currículo online. Se fosse um LinkedIn pessoal, você monta aqui nesse projeto, tá bom? Então, nós também dedicamos aqui várias semanas para o módulo número 2. E no módulo 3, nós voltamos novamente ao front-end, porque no primeiro módulo, você estudou todo com programação client-server, com a intenção de aprender lógica. Agora, nós temos a intenção de aprender frameworks. Ou seja, na vida real, nós vamos utilizar algum framework para facilitar a nossa vida. São componentes prontos para a gente ganhar produtividade. E nesse caso, nós vamos utilizar o Vue.js, ok? Então, nós temos aqui várias semanas também, em torno de 10 semanas, 11 semanas, para realizar esse módulo, tá? 30 semanas ao todo. E aqui embaixo, nós temos uma espécie de outra metodologia de aprendizado, onde nós reunimos o conhecimento que tem nos módulos anteriores. E a intenção é colocar mais conteúdo para vocês aqui, tá bom? Então, se você não tem disponibilidade para fazer um curso presencial ou remoto ao vivo, um bootcamp normal desses, recomendo que você faça pelo menos pela plataforma, porque é um bom começo, é um bom material e vai te guiar do começo ao fim com conteúdo que te entrega, de fato, um projeto real. Tá bom? É vitalício, o acesso é vitalício, a compra é uma vez só, tá? Um preço super acessível para o investimento na sua vida profissional, tá bom? Qualquer dúvidas, estamos aqui. Sucesso na jornada!